Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa diário aqui da TVE, programa de utilidade pública que vai ao ar diariamente das 6h30 até as 7h da noite. Aqui a gente atende dúvidas, responde perguntas dos nossos telespectadores sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, mandem para nós e como tem, a gente sempre tem dúvidas a respeito de qualquer uma dessas áreas do direito que eu mencionei aqui. Tanto que nós recebemos uma infinidade de perguntas diariamente e a gente vai atendendo na medida do possível. Claro que às vezes o telespectador fica na expectativa de que a gente responda logo, logo a pergunta dele, mas às vezes tem muitas outras na frente e a gente acaba deixando para o programa seguinte, está bem? Então, ninguém fica parado com ninguém, todo mundo fica numa boa e a gente leva o programa assim, dessa maneira. Mas façam perguntas. Os nossos telefones, os nossos endereços são os seguintes, consumidorempauta.com.br é o nosso e-mail, 3230-1530 é o telefone aqui da TVE para o qual vocês podem perguntar. Ou então pelo WhatsApp, 98451-6352. E ainda vou dar uma outra opção para vocês. Na página do Consumidor em Pauta, na fanpage do Consumidor em Pauta, no Facebook, vocês podem perguntar também. A gente recebe as perguntas através da nossa página no Facebook. Está bom assim? Então tem várias opções aí para vocês escolherem. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho o prazer de receber aqui, depois de muitos anos, depois de muito tempo, uma figura que já faz parte do nosso programa também, que é o doutor Paulo Umpierre. Boa noite. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, Machado Filho. É um prazer e uma honra poder voltar a participar do teu programa. Do nosso programa, não é, doutor Paulo? Do nosso programa, exato. É, pois é. Começamos juntos e seguimos juntos agora daqui a pra frente. Eu senti muita saudade. Muitas pessoas me perguntavam pelo destino do nosso programa. É, sem dúvida, esse é o melhor programa ao vivo da televisão gaúcha, né? E o doutor Paulo não é suspeito para falar, porque ele está presente aqui. Bom, doutor Paulo tem aquela velha e tradicional mania de muitos e muitos anos. Acha que eu bebo. Então me trouxe de presente hoje aqui, eu vou pedir que o senhor não mostre para vocês. Esse vinho aqui, ah, me trouxe uma garrafa de vinho reservado, conjeitor, ele tem a impressão que eu bebo. Então, para não deixar o ano decepcional, doutor Paulo, eu vou beber esse vinho depois aqui do programa, tá bom? Perfeito. Muito obrigado, doutor Paulo. Pois não. Não precisava, mas já que trouxe, vai ser degustado com muito prazer. Como dizem os cartilhos, mereças. Obrigado. Doutor Paulo, vamos às perguntas. São muitas as perguntas que nós recebemos, então vamos lá para que não fique muito tarde e nem a gente deixe de responder aos nossos telespectadores. Perfeito. A primeira pergunta é da Carolina, que mora aqui em Porto Alegre. Ela disse que viu na internet que agora com a reforma trabalhista, a empresa não terá mais prazo definido para pagamento da rescisão. E ela quer saber se isso é verdade. Perfeito. Bom, a reforma trabalhista, ela foi sancionada pelo presidente, mas ainda não está em vigor. Ela está na chamada vacácio legis, que é aquele período em que a lei está aprovada, sancionada, mas não está em vigor ainda. Ela passa a vigorar a partir de fim de novembro desse ano. E até lá muita coisa vai ser modificada. Eu acompanhei hoje pelos jornais que o procurador-geral da República, o Rodrigo Janot, ele entrou com uma ação declaratória de inconstitucionalidade de três artigos especificamente quanto a que criou, foi uma criação dessa nova legislação, a sucumbência no direito de trabalho. Antigamente não existia no direito de trabalho, cada parte pagava o seu advogado. Agora quem perder, paga. Ou pode ser também sucumbência parcial. Então ele entrou com a Adin alegando que essa alteração legislativa viola o princípio da gratuidade do direito de trabalho, do processo trabalhista. E que a rigor, então o empregado, como é considerado a parte mais fraca na relação do empregado e empregador, ele não pode suportar uma condenação. Esse artigo vai mais longe, inclusive. Pode, por exemplo, se o empregado for sucumbente num processo e ele tiver mais outros processos, aqueles honorários de um processo podem ser cobrados em outros. Isso é comum, por exemplo, em servidores públicos, tem vários reclamatórios, vários pedidos de gratificações, de incorporações e tal. Então, às vezes, é muito comum na justiça do trabalho o empregado ter várias reclamatórias. Pela nova lei, ele pode, o advogado do órgão público ou do empregador, pode ir lá buscar os honorários em outro processo. Respondendo a Carolina, então, vai ter que esperar. Não, 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 não vai ter que esperar. Especificamente em relação à rescisão, o prazo não se alterou. Se alterou as formas de rescisão. Antigamente, era 10 dias da ação do aviso prévio. Agora é 10 dias da extinção do contrato de trabalho, da paralisação da prestação de serviço. Mas continuam os 10 dias. O telespectador Alberto, que mora na cidade de Guaíba, ele quer saber se o empregador é obrigado a conceder intervalo de almoço para seus empregados. Antes que o doutor Paulo responde, pô, mas ele não vai deixar o pessoal com fome aí o dia inteiro, né? Essa é uma brincadeira que eu estou fazendo, quem sabe a resposta é o doutor Paulo. Bom, atualmente, atualmente, esse intervalo é de uma a duas horas, inclusive a jurisprudência tem até assúmulas no sentido de que se não for usufruído pelo empregado todo esse período integralmente, ou de uma a duas horas, se ele gozar só meia hora de intervalo, ele tem direito na justiça de receber todo o intervalo. Com a nova legislação, que como eu já frisei, não está em vigor ainda, esse intervalo passa para 30 minutos e pode ser até parcelado em vários, 10 minutos, uma hora, depois mais 10, então ele pode ser parcelado até mais, é 30 minutos. Vai lá, come um pouquinho e volta, trabalha comendo um pouquinho e volta. E não tem direito à repetição integral do, 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 do espelho. Não, não, do, do intervalo, do intervalo. Brincadeira. Perfeito. Doutor Paulo, aqui, não, 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 não colocaram o nome da pessoa aqui, mas ele, é uma pergunta que um telespectador faz, se a CLT prevê que haja diferença caso um funcionário produza mais que o outro. Um funcionário pode cobrar aumento na justiça caso prove que produz mais que o outro? Sim, 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 sim. Essa é uma das exigências do artigo 461, ainda em vigor, na CLT, de que o trabalho de igual valor e igual produtividade tem que ter direito à equiparação salarial. Artigo 461 e seguintes da CLT. Tem que ser na mesma localidade, não pode haver diferença de mais de dois anos na função. Eu posso ter dez anos de casa, o outro ter dois anos, mas não pode ter dois anos de diferença na função. O paradigma, ou seja, aquele que vai ser equiparado, equiparando, o trabalhador equiparando, o colega equiparando, ele não pode ter mais de dois anos na função do que o seu paradigma. Mas ele pode receber. Pode, pode. E deve receber igual ao outro. Sim, sim, sim. Tem que ter mais ou mais do outro. O João Marcelo, que mora na cidade de Osório, diz que o chefe dele diminuiu as tarefas que ele fazia e ele passou a ganhar menos. Ele está me forçando a pedir demissão, diz o João Marcelo. Perfeito. Agora ele quer saber o que ele deve fazer. Tá. Bom, o artigo 468 da CLT, ele diz que qualquer alteração nas condições do trabalho, no contrato de trabalho, a gente chama o contrato de trabalho, não é apenas aquele papel escrito, assinado. São as condições, as cláusulas da prestação de serviço. Então, qualquer alteração desse contrato de trabalho tem que ser por escrito, e desde que não venha em prejuízo da remuneração do empregado. Então, o patrão não pode reduzir as tarefas, ou reduzir o salário, ou reduzir o horário do empregado, entendeu? Não pode haver redução lesiva ao empregado. Eu tenho duas perguntas aqui sobre o mesmo assunto. Vou fazer uma e logo em seguida farei outra, que chegou agora mesmo, de uma telespectadora à noite. A Amanda, que mora aqui em Porto Alegre, ela quer saber o seguinte, a partir de que momento a trabalhadora gestante não pode mais ser demitida? Só descobri que estava grávida depois que fui demitida. Tenho algum direito? Quer saber a Amanda? Sim, sim, claro. Ela apenas tem que provar que a gravidez ocorreu na vigência do contrato de trabalho. Mesmo sendo demitida, se ela descobriu a posteriori que ficou grávida na vigência daquele contrato de trabalho, ela tem direito a garantir a estabilidade da gestante. Esse mecanismo legal é para proteger o nascituro e não a mãe. Ele protege a criança, entendeu? E não a mãe. Então, no momento que ela tomou conhecimento da gestação e essa gestação ocorreu na vigência do contrato de trabalho, ela está protegida. A Monique, aqui de Porto Alegre, é mais ou menos o mesmo assunto. Só que a Monique diz o seguinte, fiz estágio de 10 meses numa escola. O contrato acabou em julho, mas ela descobriu que estava grávida. Ela foi demitida, pois a escola disse que ela não teria direito a nada por ser estagiária. Tá. Bom, aí já é uma outra situação. Aí envolve o contrato de estágio, a prestação de serviço como estágio. Se ela comprovar que esse contrato foi fraudado, que ela foi contratada para fazer uma atividade atinente ao seu curso e foi desviada, desvirtuada, esse contrato de estágio cai por terra. E aí ela teria direito a essa estabilidade da gestante. Mas se ela, durante todo o tempo, trabalhou para aquilo que ela foi contratada, ela não terá serviço? Não, eu acho que tem, sim. Ela deve procurar o advogado. Sim, sim. Não, ela tem direito, sim. Perfeito. Então está aí, a Monique vai procurar bem os seus direitos, vai ver bem como é que é, porque não é assim no mais que as pessoas podem estar sendo demitidas, ainda mais uma pessoa grávida. E como eu salientei, a proteção não é para o trabalhador, é para o nascidor, entendeu? É, pois é. A Elisandra, aqui de Porto Alegre, diz assim, Meu pai trabalha com férias vencidas faz três anos e não recebe nenhum direito. Ela quer saber se o pai dela pode fazer alguma coisa. Sim, sim. Ele deve fazer. Ele deve procurar um advogado, deve procurar o seu sindicato da categoria que ainda tem força, ainda tem valor. O senhor procure o sindicato, procure um advogado e ingresse na justiça com a reclamatória. Ele tem direito a três períodos de férias, sendo que o último, o terceiro, em dobro. Quando vence o segundo período, já as férias são devidas e devem ser pagas em dobro. Então, Elisandra, olha aí, pega o seu pai e faz recorrer a esse direito que ele tem, porque, olha, três anos, três períodos sem férias, a pessoa tem direito a férias e eu sou daquelas pessoas que defende, férias a gente tem que tirar. Claro, claro. Porque a gente, além de estar cansado, não sabe se depois vai poder gozar ou não. É verdade. Bom, não mais eu que já sou mais velhinho assim, deixa assim, cara. Tá certo. O Milton, aqui de Porto Alegre, ele sofreu um dia... Olha que interessante essa questão do Milton aqui, o doutor Paulo. Sofri acidente de trabalho quando o motorista do ônibus em que eu trabalhava como cobrador atropelou um pedestre numa viagem às cinco e meia da manhã. Ao prestar socorro, fui agredido pelo amigo do atropelado. A empresa não fez o CATE e segui trabalhando com problemas psicológicos. Depois de três meses, o médico do trabalho me encaminhou para o INSS. Estou parado, recebo auxílio doença faz dez anos por ter adquirido estresse pós-traumático e bipolaridade. Faço tratamento numa clínica conveniada. Gostaria de saber se quando for liberado, ou mesmo agora, terei direito a receber por acidente do trabalho. Bom, em primeiro lugar, é uma questão previdenciária, entendeu? Previdenciária. Ele deve procurar imediatamente um advogado para postular a reversão desse auxílio doença em aposentadoria por invalidez. Ele, com certeza, já está caracterizado, já está implementado, já tem o direito adquirido a postular uma aposentadoria por invalidez, pelo próprio decurso do prazo. Mas, de qualquer maneira, ele pode, também procurando a entidade previdenciária, postular o acidente do trabalho. A empresa teria que emitir um acate, ele tem que forçadamente entrar na justiça do trabalho e tem uma vara especializada aqui, que é a trigésima vara, que lida só com acidentes do trabalho. E o juiz dessa vara vai declarar a existência do acidente do trabalho, a ocorrência desse acidente do trabalho. Mas, eu acho que é melhor ele já procurar direto para previdenciário, não, e procurar aposentadoria por invalidez. Com certeza. Esse cidadão não tem a mínima condição de voltar a trabalhar, né? Pois é. O Nelson da Barra do Ribeiro, eu não sei se isso é uma pergunta sobre o IP, a gente pode fazer aqui, mas como é negócio de... Eu acho que o doutor Paulo vai nos dar o caminho, pelo menos. O Nelson morre na Barra do Ribeiro e diz que em 2014 sofreu um acidente e perdi a perna direita. Gostaria de saber se o IP tem obrigação de me fornecer uma prótese. Isso é direito do trabalho, doutor Paulo? Não, não. Seria, basicamente, é uma outra esfera, né? O IP tem outro regramento, tem... Está certo. Tem que ver se ele é seletista ou se ele é estatutário. Se ele for seletista, ele pode entrar na justiça para postular essa prótese. Pode entrar também no INSS. No direito brasileiro, a indenização tem que ser a mais ampla possível, entendeu? Ela tem que procurar, pelo menos, de alguma maneira, assambarcar, envolver todas as lesões, todas as sequelas que ele sofreu. Então, com certeza, está incluído a exigência de uma prótese. Mas ele tem que procurar um advogado, né? A dona Maria mora na cidade de Osório. Ela trabalha como doméstica. A família assinou a carteira dela, mas o casal se separou. E quem cuidava do recolhimento do INSS era a esposa, que agora reside em Portugal. E o marido não está recolhendo. Ela quer saber como ela pode cobrar isso do patrão. Perfeito. Bom, é considerado trabalhador doméstico, aquele que presta serviços no âmbito doméstico, ou similar, para uma pessoa ou uma entidade familiar. Entendeu? Então, ou para uma pessoa ou para a família toda. Aí, todos dessa família são responsáveis, solidários, pelas responsabilidades dos recolhimentos, dos pagamentos, de todos os direitos trabalhistas que ela tiver. A pessoa que ficou aqui em Porto Alegre, no interior, é o responsável. Entendeu? Não importa, porque senão seria fácil a pessoa se separar e ir embora. Ninguém mais recolhe. Então, não pode deixar a empregada doméstica, que é uma prestação de serviço penosa, difícil, fora do abrigo da Previdência Social ou dos direitos da desvantagem trabalhista. Ela deve o que fazer? Ela deve procurar justiça? Justiça, ela deve procurar justiça, sim, sim. Está sendo sindicato por aí. É porque, hoje em dia, o empregado trabalhista tem quase todos os direitos do trabalhador urbano. Está quase que parado ao trabalhador urbano. Essa pessoa aqui, Pedro, para não ser identificada, embora a gente tenha os dados da pessoa aqui, a gente não dá o nome porque ela pediu que não desce, está bem? Ela é de Alvorada e trabalha numa empresa em Porto Alegre. E diz que o chefe dela está sempre com gracejos para ela. Normalmente, quando sai do emprego, ele para o carro na parada do ônibus, me oferecendo carona ou sugerindo que a gente tome um chopinho. Com esse calor, você é uma brincadeira, viu, Doutor? Está certo. Gostaria de saber se isso pode ser caracterizado como assédio sexual. Sim, esse é o típico assédio moral, sexual, porque ele é de cima para baixo. Ele é do empregador, da autoridade que é o empregador, para o empregado, que é na relação jurídica, econômica, é a parte mais fraca. Então, esse é caracterizado o assédio moral, sexual, econômico, social, pode enquadrar de vários, várias. E ela pode postular, na justiça do trabalho, a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. Ela pode entrar contra o empregador, dizendo que ele não está cumprindo os seus deveres em relação ao contrato de trabalho, ao liame laboral. Uma pergunta que eu faço, Doutor Paulo, é o seguinte, ela terá que provar isso aí, que ele chega a parar, que ele faz gracia para ela. Na justiça, o encargo probante, o ônus probante é de quem alega. Apenas na relação de consumidores, deve saber bem, e se inverte o ônus da prova. Está certo. Transfere para o consumidor, o fornecedor de serviço, o encargo probante. Ela, obviamente, vai ter que provar se ele mandou bilhetinhos ou se faz graceiros na frente de colegas. Enfim, ela tem que fazer uma prova robusta, consistente desse assédio. Também não aceito chopinado, é só uma brincadeira minha, viu, dona? A pessoa que pediu para não ser identificada aí de alvaro. Está certo, não, não, com razão, porque é uma situação constrangedora. Constrangedora, claro que é constrangedora. De repente, essa moça... A pessoa se aproveita da situação para fazer... De repente, essa moça, essa senhora é casada ou tem algum relacionamento, não é? Então, é complicado. A Nádia, aqui de Porto Alegre, ela diz o seguinte, sou trabalhadora doméstica com carteira assinada, é uma outra trabalhadora doméstica, mas minha patroa tem feito alguns descontos, como alimentação, vestuário e higiene. Ela quer saber se isso está certo. Não, esses descontos aí são irregulares. Ela pode postular a devolução desses descontos aí. Como é que é, doutor Paulo? Desculpe, eu estava... Não, o patrão não pode... Não pode efetuar descontos não autorizados na remuneração do trabalhador. A dona Eva de Sapucaia. Ela quer saber o seguinte, mas a conta, a pergunta que ela está fazendo, a dona Eva, é uma pergunta sobre contas inativas. Sim. Ela quer saber qual é o prazo que um aposentado tem para acessar a lista de contas inativas. Ainda tem prazo ou não tem mais prazo? Não, tem, tem, tem. Tem até o fim desse ano para postular essa devolução, tá? Tá. Se ela tem ainda a conta inativa, porque a conta inativa, ela... Após três anos sem carteira assinada, sem nenhum outro liame laboral, o empregado já passa a ter o direito à liberação. E houve um recente decreto aí do presidente Temer que ampliou muito, né? Que alargou bem essas condições aí. Tá. Ela quer saber, doutor Paulo, estava me explicando aqui a produção do programa, que a situação é quem vive é o marido dela, ele quer saber se existe uma relação de aposentados que podem acessar a lista de contas inativas. Isso aí eu acho que só o INSS pode... Não, a Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal. A partir de 99, se não me engano, toda a gestão do fundo de garantia passou para a Caixa. Então, os bancos que eram depositários antes tiveram que transferir todas essas contas para a Caixa. Então, ela procura a Caixa, se identifica e leva a carteira do trabalho para ver se tem conta inativa. Tá. Eu tinha mais uma pergunta aqui que veio também da dona Tânia de Alvorada, mas é pergunta sobre o direito previdenciário. Nós vamos deixar então para sexta-feira que o doutor Disséu vai responder. Doutor Paulo, chegamos ao final de mais um Consumidor em Paulo. Ah, que pena. O senhor que marcou a sua volta, o senhor entrou hoje no programa, muito obrigado. Eu lamento, foi tão rápido. É rápido, mas foi bom, porque tivemos o prazer de recebê-lo aqui. Muito obrigado. E deixamos o convite para que seja sempre conosco. Com certeza. Tá bom, muito obrigado pelo vinho, você é saborado, com prazer. Merece, merece. Com carinho. Merece. Tá bom. A todos vocês, eu quero agradecer pela presença aqui no programa e dizendo que amanhã, quarta-feira, eu estarei de volta às seis e meia da tarde com o Tratando de Direito do Consumidor. Estará comigo o professor Cláudio Bonato. Muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, eu quero agradecer pela presença aqui no programa. Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Plano de Jogo aqui na TVE. E estes são os destaques do esporte nesta terça-feira. Centenas de estudantes participam da 27ª edição das competições escolares canoenses, aberta hoje. Futebol feminino universitário do Brasil conquista o ouro em Taiwan. Atlântico de Erechim abre 18ª rodada da Liga Gaúcha contra o Sobradinho. E um papo com o diretor Dentinho, que vai explicar por que o Bento Vôlei desistiu da Superliga Nacional. E começamos o programa falando da cidade de Canoas, que está em festa pela 27ª edição da competições escolares canoenses. São mais de 800 alunos da rede municipal, estadual e privada. Ao todo, são 77 escolas que participam na disputa de cinco modalidades coletivas e três individuais de várias categorias. Futebol, vôlei, basquete, futsal e handball são as coletivas. As individuais são atletismo, xadrez e judô. A Seca, como é conhecida a competição, faz de Canoas a cidade do esporte durante os meses de setembro e outubro, quando acontecem os jogos. O Ginásio Tesourinho em Porto Alegre oferece gratuitamente atividades de lazer e esportivas para todos os gostos e idades. Para criançada, o local é uma excelente alternativa de contraturno escolar. Entre tantas modalidades, o handball e o basquete têm despertado o interesse desses pequenos atletas. Depois de várias tentativas, finalmente o pequeno Davi fez uma cesta. Gostei, né? É que eu não acertei nunca hoje. Persistência é a principal característica desta turma infantil de basquete do Ginásio Tesourinha. A ideia é, em primeiro lugar, difundir o esporte, difundir a modalidade, oferecer mais uma opção de prática esportiva para as crianças, né? Com o tempo, a gente acidentalmente acaba formando atletas, ou incidentalmente acaba formando atletas, né? Já saíram alguns meninos daqui para alguns clubes da cidade. Do outro lado da quadra tem a galera do handball. Tiago pratica a modalidade há oito anos. O interesse pelo esporte começou na escola. Eu via na educação física os meus colegas jogando e tive o prazer e a vontade de jogar. Sorte do Tiago porque muitos estudantes não têm acesso ao handball. O handball hoje é uma modalidade que ela não tem abertura em espaços, clubes que ofereçam para os jovens, né? Exceto que a gente tem visto escolas que trabalham no contraturno, escolas particulares, que oferece porque eu tenho alunas de escolas particulares que elas vêm fazer aula aqui e elas têm também o handball na escola. Mas clubes hoje na cidade de Porto Alegre temos poucos. ou quase nada, né? Então o Tesourinha, ele tem essa positividade no sentido de que trabalha com essa modalidade e é um espaço público, é aberto, é uma modalidade gratuita como todas as outras. No site da Prefeitura ou pelo telefone 3289-8303, você pode conferir todas as atividades esportivas e de lazer realizadas no ginásio Tesourinha. Agora, futebol de salão. Logo mais, o Atlântico de Erechim coloca sua liderança à prova contra o A.S. de Sobradinho. E hoje à noite, a Liga Gaúcha de Futsal tem a abertura da sua 18ª rodada. O Atlântico recebe o Sobradinho no seu ginásio em Erechim. O time de Erechim é líder e vem de duas vitórias seguidas. Já o Sobradinho vem de derrota para a Soeva em casa e está em 8º lugar. No primeiro turno, a vitória foi do Atlântico por 2 a 1. O jogo começa às 8h15. Futebol feminino. O Brasil fez a final da Universidade contra o Japão em Taiwan. E no sufoco, as brasileiras levaram a melhor. Dá uma olhada. E o Brasil chegou ao ouro no futebol feminino universitário. A conquista foi em Taipei, capital da Taiwan, onde se realiza a Universidade. Brasil e Japão fizeram a decisão. Mesmo com as brasileiras criando as melhores chances, a partida terminou sem gols no seu tempo regulamentar. Foi nos minutos finais da prorrogação que Diane Xavier, depois do escanteio, desviou de cabeça marcando o gol do Brasil, que valeu ouro. Pela terceira vez, a seleção brasileira chega ao lugar mais alto no pódio em uma Universidade. A primeira foi em Pequim em 2001 e a segunda em Izmir, na Turquia, em 2005. E na Hungria tem medalha não só para o Brasil, mas também para o Rio Grande do Sul. Erika Miranda, judoca da Sojipa, faturou o bronze em cima da campeã olímpica na Rio 2016. Erika Miranda teve um início positivo no Mundial ao derrotar uma australiana e uma polonesa. Mas, nas quartas de final, foi derrotada pela japonesa Natuzmi Tsunoda, que ficou com o vice-campeonato. Na repescagem, Erika enfrentou duas atletas kozovares. Distria Krasnik e a atual campeã olímpica e bicampeã mundial, Marlinda Keumendi. Com a conquista do bronze, a atleta da Sojipa se tornou a maior medalhista brasileira da modalidade em mundiais, com uma prata e três bronzes. O Mundial de Judô segue até domingo. É agora o vôleibol de quadro. Uma equipe tradicional dentro do cenário nacional está de fora da Superliga de Vôlei masculino. Estamos falando do Bento Vôlei. Para falar sobre o que provocou essa desistência, está aqui no estúdio conosco o Rafael Luiz Fantinho Dentinho, que é diretor executivo do Clube da Serra. Boa noite, Rafael. Boa noite, Lilian. Prazer estar aqui falando com vocês. Infelizmente, trazendo essa notícia triste e bem impactante também, devido à importância que esse clube tem. Desde 99, ele foi criado em 99, são anos de história. A sua fundação foi em 99. Infelizmente, se deparamos com um momento difícil, economicamente, e um momento também que a diretoria entendeu que um passo atrás seria mais importante do que tentarmos fazer mais uma Superliga simplesmente por fazer. Então, nesse momento, a diretoria achou melhor usar da precaução. Pois é, vocês tomaram essa decisão exatamente há uma semana, né? Isso, foi na terça-feira. E muito em função da quarta-feira teria uma reunião em São Paulo, na sede da Confederação... Na sede não, com a reunião com a Confederação Brasileira, onde seria definido o calendário da Superliga. E aí seria difícil a gente estar presente com uma decisão instável ainda. Então, achamos coerente ter essa decisão na terça-feira, né? Para que na quarta-feira já pudesse ser convocada a outra equipe que participaria e desse o trâmite normal da Superliga. Bom, vocês então, resumidamente, estão saindo dessa competição da qual sempre, tradicionalmente, foram os principais participantes e o principal representante do Estado, né? Afinal, a Serra e também Canoas sempre foram os principais participantes dessa competição e agora vem com essa notícia. Resumidamente, por falta de apoio. Infelizmente, né? O setor público, principalmente, né? Nesse período, desde 97, época da fundação do Bento Vôlei, o Bento Vôlei já participou 15 vezes de competições nacionais, né? E há quatro anos atrás, quando a gente retomou as atividades do Bento Vôlei na Superliga, desculpa, tivemos, sim, muito apoio da iniciativa privada e do setor público também, que foram as duas ferramentas principais que proporcionaram a ida do Bento Vôlei para o cenário nacional. E nesse momento, infelizmente, a gente ficou somente com iniciativa privada e faltou, sim, um pouco de apoio da iniciativa pública, através da Prefeitura e Governo do Estado. Bom, nós estamos encerrando o programa, traremos você no TVA Esportes para falar mais aprofundadamente do assunto, né? Mas só para finalizar aí, poucos segundinhos, só uma frasezinha tua aí sobre a perspectiva agora. O Bento Vôlei continua trabalhando com seus projetos sociais, categoria de base, mas, infelizmente, no alto rendimento, esse ano, a gente vai tirar o pé e torcer que logo retomamos. Tá certo. A gente agradece a tua presença e voltará em breve aqui na Itália. Obrigado. O plano de jogo fica por aqui. Na sequência, você assiste o Panorama e a gente volta amanhã nesse mesmo horário, 7 horas da noite. Até lá. Tchau, tchau.